As vendas do comércio em dezembro foram menores que o esperado. O IPI mais baixo no mês anterior contribuiu para essa situação. Contudo, para o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, os números finais podem ser considerados como positivos e foram decorrentes da abertura de novas lojas, acrescidos ainda do esforço dos empresários do comércio. Será amanhã, segunda-feira em Natal, o encontro dos presidentes das Câmaras de Dirigentes Logístas do Rio Grande do Norte. É o primeiro encontro do ano, promovido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logístas do Estado. Vai contar com a presença de presidentes das 29 CDLs do todo o Estado e, em paralelo, vai acontecer ainda o primeiro encontro do Conselho Estadual do SPC, que terá a presença dos executivos das CDLs de todo o Rio Grande do Norte. Voltamos aqui à nossa entrevista, meu caro Pedro Fernandes. Uma pergunta que não quer calar. Como se aplica o novo Código Florestal Brasileiro com relação à área da caça e agricultura? Nós temos que dividir em dois períodos. Aquelas áreas que estão consolidadas até 2008, junho de 2008, que o Código reconhece como inatingível agora. Quer dizer, quem estava consolidado, mesmo em áreas de APP, consideradas áreas de APP, essas pessoas estão com seus problemas consolidados, com seus empreendimentos consolidados, não terão problema de adaptação ao Código. A partir de 2008, junho de 2008, aqueles que, por acaso, tivessem feito ocupações em áreas de APP, terão que fazer adaptações. O recuso, afastamento das áreas, desocupação de parte das áreas de APP, reconhecendo aí que essa distância vai variar com a largura do manancial, do rio, de onde ele utiliza essa água. Então, o Código foi progressista numa determinada visão e foi retrógrado em outros aspectos. Hoje, para você desenvolver a carcinicultura diante da nova realidade do Código, você terá dificuldades grandes. Para quem já estava instalado, tudo bem. Mas o que é que ocorre a partir de agora? O crescimento dessa atividade vai ficar condicionado a esses aspectos e, consequentemente, nós não vamos poder crescer a carcinicultura em novas áreas. Porque você não pode fazer carcinicultura dentro da nossa visão e eu tenho certeza que você lembra disso quando dois diretores do IBAMA estiveram aqui e propuseram que a atividade da carcinicultura fosse desenvolvida em águas interiores, no interior, no sertão. E eu questionava dizendo que, no Nordeste, que nós não temos água suficiente para abastecer as populações humanas, como pensar numa situação dessa? Então, fatidicamente, a carcinicultura do Rio Grande do Norte e de restante do país vai estar limitado, o seu crescimento vai estar limitado à aplicação do Código. Significa dizer, talvez, que o país como um todo perca uma posição no mercado internacional, na produção internacional do Camarão? Eu não diria que talvez perca, com certeza perde. Nelson, pessoas ligadas à carcinicultura da Ásia, que têm um crescimento estrondoso, revelam que só têm medo do Brasil. Se o Brasil resolver, de fato, com respeito, com dignidade, com ética, com respeito às questões ecológicas, às questões ambientais, ainda assim o mundo todo se assustaria conosco. O que ocorre são os excessos de preocupações que os órgãos ambientais têm e que, simplesmente, ao pé da letra, aplica-se aquela lei e não se negocia, não se flexibiliza absolutamente nada para esse país poder crescer. Quais seriam, assim, esses efeitos negativos que são tão observados pelas instituições ligadas ao ambiente? Quais seriam esses efeitos negativos para as pessoas e para o meio ambiente em si, que eles tanto falam? Olha, nós temos no Rio Grande do Norte, desde o início da retomada da carcinicultura, uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, com o desenvolvimento de uma atividade sustentável, um respeito muito claro às regras ambientais. Não vejo em nenhuma circunstância a impossibilidade de convivência da atividade com o ambiente. Agora, há pessoas, existem pessoas, e você sabe disso, com um viés de visão que acha que, simplesmente, não se pode, não se deve fazer nada em favor do crescimento da atividade, e isso não se verifica só para a carcinicultura. A reclamação é total, é geral. Por exemplo, hoje se pretere a construção de uma via pública, em termos genéricos, assim, de uma forma bem cruel, por conta de uma algaroba que está no meio da estrada. Se pretere o crescimento, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica para solucionar um problema seríssimo que o país está diante dele, em função de áreas que sequer hoje são aproveitadas. Quer dizer, se fossem áreas já aproveitadas, então há um viés de comportamento, há um desvio de ótica na execução disso. Ontem mesmo eu, rapidamente, ontem mesmo eu passava ali pelo cajueiro lá do... Piranji. Piranji, e ele está tomando a estrada. E ele vai ultrapassar a via pública. E existem aqueles que defendem que o cajueiro deverá ocupar o espaço das residências ali, já locadas há, talvez, séculos, em função de um cajueiro que não vai deixar de ser o maior do mundo, mesmo que se restreja o crescimento dele até ali. São pontos de vista que precisam ser melhor estudados. Melhor discutidos, debatidos. Como é que a carcinicultura ajuda no fomento do desenvolvimento rural? Profundamente, é uma das atividades, se não a atividade mais importante na forma da inclusão social aqui nesse país e aqui nesse Nordeste. Primeiro, ocupa áreas marginais que não serão ou não seriam utilizadas com outro tipo de atividade. Segundo, águas salobras, salgadas, que não teriam outra finalidade. Terceiro, atividade extremamente familiar. Extremamente familiar. Hoje, nós temos no Rio Grande do Norte cerca de 90% do número de produtores sendo micro e pequenos produtores. Então, é uma atividade de inclusão social muito grande e que tem merecido um olhar de um governo de visão social pouco protegedor. Entendido. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. E aí E aí E aí E aí E aí